Quem já foi a Bahia Quem já foi a Bahia Entre na brincadeira Siga o caminhão Todo mundo descendo a ladeira Cantando o flebo louco da joeira Abre o seu coração Entre na brincadeira Até quarta-feira Nos carnavais da Bahia Nas suas festas de largo A todo mundo ele fama Quando ele passa Dermando alegria Ave, ave cai Ave, caita Ave, caitano Ave, caitana Ave, ave cai Ave, caita Ave, caitano Ave, caitana Todo mundo descendo a ladeira Cantando frevo, loucura, zoeira Abre o seu coração, entre na brincadeira Siga o caminhão Todo mundo descendo a ladeira Cantando frevo, loucura, zoeira Abre o seu coração, entre na brincadeira Até quarta-feira